A Secretaria de Estado da Saúde confirmou o quarto caso de febre amarela aqui no Paraná. Dessa vez, a pessoa que foi infectada com o vírus é de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana. Portanto, atenção, é hora de se vacinar. A Pietra até chorou, mas tomar a vacina foi um alívio. A gente tem que se prevenir, né? Não dá para descuidar, ainda mais com criança, né? Tem creche, tem bicho, não tem como, né? O alerta emitido pela OMS reforça a preocupação de que o terceiro surto seguido de febre amarela possa ocorrer no país. Entre 2016 e 2017, quase 800 casos foram confirmados. 260 pessoas morreram vítimas da doença. Na temporada seguinte, foram 1.370 casos e quase 500 mortes. No período considerado crítico, que começou novamente em dezembro, já foram confirmados casos em 11 cidades paulistas. O Paraná registrou quatro casos. Um em Antonina, dois em Adrianópolis e o mais recente em Campina Grande do Sul, na região metropolitana. A vacina está disponível para aquelas pessoas que nunca fizeram, de nove meses a 59 anos, que façam a vacina. É o melhor meio de prevenção, isso evitará de ficar doente, garantindo a sua saúde individual e a saúde de toda a cidade. A Márcia não perdeu tempo para se vacinar. Melhor prevenir, né? Não adianta depois você estar com um problema, não acontece comigo, acontece no vizinho. Pode acontecer com você a qualquer momento. Aqui em Curitiba, a prefeitura montou uma espécie de força-tarefa para vacinar a população. Todas as 110 unidades de saúde da capital oferecem a vacina de segunda a sexta. E num sistema de rodízio, unidades também abrem aos sábados só para vacinação. Do início de janeiro até agora, mais de 100 mil doses foram aplicadas. O objetivo das autoridades de saúde é evitar que o vírus da febre amarela comece a circular nas áreas urbanas. Quem pensa em viajar para o nosso litoral, para fora do estado, faça a vacina com 10 dias de antecedência, para que quando chegar no lugar já estará protegido, não adoecerá com a febre amarela e poderá curtir seu feriado com tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.